Nossa correspondente Bárbara Chanin, essa semana fala conosco direto de Antuérpia. Shalom Bárbara! Shalom Fred, shalom Vanessa! Hoje o nosso passeio é por Antuérpia, na Bélgica, a cidade que abriga uma das maiores comunidades judaicas ultra-ortodoxas do mundo. Conta com 30 sinagogas e cerca de 15 mil judeus. Conhecida também por Jerusalém do Norte, Antuérpia é um dos maiores centros de cultura judaica da região. O que mais destaca os judeus da cidade belga é a indústria de diamantes, considerada a maior do mundo. É possível encontrar e comprar a maior variedade de joias no distrito de diamantes, que fica bem perto da bela estação central da Antuérpia. Mais da metade das pedras cortadas no mundo saem dali, o que dá muito orgulho aos comerciantes, que passam este trabalho de geração a geração. Segundo a maior cidade da Bélgica, Antuérpia já foi casa de ilustres artistas, como o pintor Rubens, e abriga um dos maiores portos do planeta. Apesar de ter hoje uma comunidade judaica forte, um jornal belga divulgou recentemente uma previsão nada animadora. A publicação diz que dentro de 50 anos, nenhum judeu viverá na cidade. A justificativa é a saída de muitos jovens judeus do país, que vão morar em lugares como Londres, Israel e Nova York, devido ao crescente antissemitismo e novas oportunidades no exterior. Mesmo assim, é ainda impossível caminhar nas ruas da cidade sem se cruzar com o tradicional judeu racídico. E a vida judaica em Antuérpia continua intensa, com muitas opções para as crianças, restaurantes judaicos e as belas sinagogas. Shavua Tov! Uma ótima semana!